Aqui está um verdadeiro exemplo do que é uma obra romântica com a assinatura de Schumann. O primeiro é a paixão, a generosidade, a impulsividade, algo de impulsivo, algo que brilha como um torrent que brilha. O concerto de Schumann é um dos mais tocados de toda a música erudita, justamente por colocar à prova o virtuosismo e a expressividade do pianista. À conta dele, o autor ganhou um lugar na história. O compositor nasceu em 1810, na Alemanha. O pai era livreiro e assim que aprendeu a ler, o pequeno Robert passava às tardes entretido com os livros dos poetas mais românticos da época. A partir dos sete anos, o sentimentalismo passou também para a música, devido às lições de piano concedidas pelo organista da paróquia. A vida de Schumann parecia feliz até completar 16 anos, a altura em que uma das irmãs se suicidou. O pai, cuja saúde não andava bem, não teve forças para suportar o choque e morreu no mesmo ano. O jovem Schumann, profundamente abatido, entregou-se à melancolia. A depressão só passou quando Schumann se tornou aluno de um famoso professor de piano, Friedrich Wicke. O homem era austero, mas a filha, Clara, também pianista, nove anos mais nova que Robert, era encantadora. Schumann ganhou finalmente vontade para se lançar numa carreira a solo, o que só não aconteceu devido à paralisia num dedo da mão direita. Desfeito o sonho de pianista, Schumann voltou-se para a composição. Aos 24 anos escreveu o chamado Carnaval. Tem a particularidade de ele apresentar e apresentar-se também a ele próprio, por trás de várias máscaras, de vários nomes. E, portanto, isso é bastante interessante. E, portanto, no Carnaval, como nós sabemos, muita coisa se pode esconder. E, portanto, no Carnaval, como nós sabemos, é um grande orgulho, que 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 é um grande orgulho. Quando Schumann se apaixonou, Clara tinha 16 anos. O pai dela, porém, opôs-se ferozmente ao romance. O Sr. Vick enviou Clara para outra cidade e proibiu-a de comunicar com o pretendente. Mais, Friedrich Vick espalhou calúnias sobre Schumann, retratando-o como um bêbado, mulherengo e vagabundo. O conflito durou quatro anos, até Robert conseguir das autoridades uma licença para casar, não obstante a oposição do pai da noiva. Depois de casados, a ligação entre Clara e Robert manteve-se intensa e profunda. Ela, entretanto, tornara-se pianista e o facto de terem tido oito filhos não a impediu de estrear com sucesso as obras do marido. O ritmo de trabalho, por outro lado, gerou em Schumann sérias crises nervosas que desembocaram em distúrbios psicológicos. A pouco e pouco, o compositor perdeu a fala, acordando por vezes de noite para escrever um tema ditado por anjos e demónios, que afirmava haver em seu redor. Há umas obras que sejam bem, bem em portas, com um pouquinho violência, mas que vão muito rápido, que passam como um huragã. E outras obras que, ao contrário, são bem introspectivas. Aos 43 anos, Robert Schumann tentou suicidar-se, atirando-se às águas do reino Salvo por barqueiros, o compositor foi internado num asilo Os médicos convenceram-se de que a demência resultava de uma sífilis mal curada O paciente alucinado mergulha num abismo, primeiro deixa de comer E finalmente, aos 46 anos, obriga os médicos a chamar a mulher Para que ele possa morrer-lhe nos braços num misto de amor e loucura A morte de um espírito arrebatado e ao mesmo tempo meditativo Moldado pelas entranhas da alma